A que toca só as melhores Reviver e recordar a emoção que já se foi E buscar alguns momentos distantes Já vivido por nós dois Eu procuro não saber Como anda a sua vida Pelos bares da cidade Sozinha eu procuro a saída Estou por aí Sozinha na rua Quase cerveja no copo A gafa na mesa Essa lembrança é sua Não sei o que faço Pra te esquecer E tomo mais um gole Essa hora gelada Só me lembra você Aí eu bebo e choro Pra te esquecer Aí eu choro e bebo Só lembro você Bota mais uma gelada Eita vida amadurada Não consigo te esquecer Aí eu bebo e choro Pra te esquecer Aí eu choro e bebo Só lembro você Bota mais uma gelada Eita vida amadurada Não consigo te esquecer A que toca Só as melhores Estou por aí Sozinha na rua Quase cerveja no copo A gafa na mesa Essa lembrança é sua Não sei o que faço Pra te esquecer E tomo mais um gole Essa hora gelada Só me lembra você Aí eu bebo e choro Pra te esquecer Aí eu choro e bebo Só lembro você Bota mais uma gelada Eita vida amadurada Não consigo te esquecer Aí eu bebo e choro Pra te esquecer Aí eu choro e bebo Só lembro você Bota mais uma gelada Eita vida amadurada Não consigo te esquecer Aí eu bebo e choro Pra te esquecer Aí eu choro e bebo Só lembro você Bota mais uma gelada Eita vida amadurada Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Eu só sei amar você Não consigo te esquecer Eu só sei amar você Aqui toca só as melhores Aqui toca só as melhores Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Obrigado.